Fim da greve e início das filas. No primeiro dia após a paralisação que durou duas semanas, quem procurou as agências bancárias teve que ter paciência. Os funcionários tiveram o trabalho dobrado. Nas agências bancárias de Salvador, o pessoal da limpeza teve trabalho para retirar das vidraças os avisos de greve. Emanuel enfrentou 40 minutos de fila para resolver os problemas pendentes. Eu paguei as minhas contas totalmente atrasadas em função disso. Irene ficou aliviada com o fim da greve. Dona de um salão de beleza, ela teve prejuízos com os bancos fechados. Graças a Deus vou trabalhar agora e o dinheiro vai voltar a circular no começo. Sorte teve quem procurou esta agência na Avenida 7. As filas estavam curtas e os clientes conseguiram ser atendidos em pouco tempo. Está tranquilo. Está bom. O serviço está bom. Nesta quinta-feira apenas as agências da Caixa Econômica Federal não abriram as portas. Os funcionários devem decidir em Assembleia se aceitam o reajuste salarial de 7,5% proposto pela Federação Nacional dos Bancos. Amilcar Machado ficou irritado por encontrar a agência fechada. Estudante de direito, ele perdeu o prazo para dar entrada no crédito educativo. Estou com toda a documentação aqui e até agora não consegui. É um problema sério, está me prejudicando. E neste momento os funcionários da Caixa Econômica estão reunidos em Assembleia para decidir se retornam ou não às atividades. A operação de resgate dos mineiros chilenos, o reencontro deles com os familiares, o depoimento dos homens que passaram mais de dois meses sem ver a luz do sol. Tudo isso você confere numa reportagem especial do Domingo Espetacular. Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Os bastidores do resgate que comoveu o mundo. Nossa equipe no Chile mostra os detalhes de uma operação de salvamento jamais vista. O reencontro dos sobreviventes com as famílias. O depoimento de quem passou mais de dois meses a 700 metros de profundidade. Como será a volta para casa depois de tanto tempo na escuridão? O show da mulher melancia na fazenda. Ela é ousada e enlouquece os peões. Será que vai dar namoro? Não perca neste domingo. Até lá. Um sinal de alerta. Além do risco de desabamento, os casarões do Centro Histórico de Salvador apresentam mais um perigo. O de incêndio. Em menos de um mês, três imóveis foram destruídos pelas chamas. O curto-circuito nas fiações expostas e instalações antigas são os principais causadores do fogo. Um dia após o incêndio que destruiu o antigo casarão, ainda havia fumaça no interior do imóvel. O prédio pegou fogo durante a madrugada de quarta-feira, mas ninguém ficou ferido. Como não havia seguro, o prejuízo foi de mais de meio milhão de reais. O incidente chamou a atenção das autoridades para a preservação da área. Preservar o casaril da Cidade Baixa, que é uma referência histórica da nossa cidade, é fundamental. Não podemos permitir que se destrua a origem, a história do comércio da nossa cidade. Este foi o terceiro incêndio no Centro Histórico em menos de um mês. Na região, existem mais de 3.500 casarões tombados pelo patrimônio histórico. A falta de manutenção é um dos maiores problemas. Além do risco de desabamento, existe também a constante ameaça de incêndios. A Bahia ainda não aprovou o Código de Prevenção e Combate a Incêndio. A legislação especial daria poderes ao corpo de bombeiros, não só para fiscalizar, mas como também interditar estabelecimentos que não cumprem as normas de segurança. Os casos hoje são levados ao Ministério Público. Como não há lei específica, cabe ao corpo de bombeiros apenas orientar. O comandante da corporação na região da Cidade Baixa visitou os imóveis comerciais vizinhos ao prédio incendiado. Nesta loja de artigos para festas, o Instituto de Incêndio estava com prazo de validade vencido. Já solicitamos outro e não chegou ainda, mas a gente está sempre fazendo manutenção. Nesta outra, de materiais de pesca, além do Instituto vencido desde 2002, problema também na instalação elétrica do prédio. Os fios expostos podem causar um incêndio no caso de um curto-circuito. Muito material que propaga com muita facilidade a chama. Então isso vai fazer com que o risco do incêndio se torne bem maior. Vai abastecer o Instituto. Veja a seguir, banhistas ignoram o perigo e correm risco de afogamento. E ainda mais um jovem é vítima de um choque elétrico na Orla de Salvador.